Fala galera, beleza? Vão de Motovlog aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui galera com meu amigo Layrton e o meu amigo Fábio da FMotos Apoiando eles nessa nova aventura que eles vão fazer esse ano agora de 2021 Na expedição Jalapão, o Fábio vai na Titan 99 e o meu primo Layrton vai na CG88 Vou deixar aqui as redes sociais deles pra vocês seguirem, do Fábio e do Layrton Vocês acompanham as histórias deles, vai ser também vídeo no canal do Layrton, a LF250 E no meu Instagram eu também vou ficar divulgando eles direto aí durante essa viagem, beleza? Apoiando eles nas redes sociais junto com os seus patrocinadores Alô meus amigos, mais uma vez estamos aqui, é o meu parceiro Layrton, viu? E essa ideia surgiu aqui ó, a expedição Jalapão 2021 Surgiu a ideia lá no fervedouro do bonitizinho De a gente ir de pop em Fortaleza Jalapão de Pop Como as pautas são muito caras, resolvemos eu na minha moto com a Réminola, viu? E essa daqui é a guerreira, é a patriarca de tudo isso aqui que nós temos hoje, viu? E o meu amigo Layrton arrumou uma CG88 Máquina toda é aqui, viu? E na nossa aventura que é o Layrton Tem o patrocinador na F-Motos O Léo que é o Layrton, viu? Lá do Réminola, o Léo, viu? E o nosso amigo Layrton, da elétrica lá no Layrton Esses são os três patrocinadores oficiais E nós já temos já como patrocinador a Cacique do Gigante, viu? O nosso amigo Máquina, viu? Venha você também patrocinar essa aventura Aonde você vai ter a sua logomarca Nas principais redes sociais Agradecer ao meu primo Rony Motovlog Beleza? Rony Motovlog Que compareceu com a gente pra fazer um vídeo, entendeu? Pra poder divulgar a nossa viagem Graças a Deus, meu primo, ela tá com quase 18 mil inscritos no seu canal Já estamos já com, graças a Deus, alguns patrocinadores Que vai nos patrocinar nessa viagem Também quero agradecer bem ao meu primo Rony Motovlog Que vai ser um dos patrocinadores aí, certo? E também um dos grandes divulgadores do nosso evento aí Que a gente tem que fazer agora pro Jalapão, beleza? Então quero agradecer ao Rony Motovlog aí pela força E pelo compromisso aí que tem feito com a gente, beleza? É isso aí, galera, tamo junto, hein? Segue aí lá no canal, hein? Rony Motovlog